Esse é o Belvolado E essa aqui é mais uma no mundo de Narnia, certo? Já passei muito sufoco quando nós era pivete Já trampei no artigo 12155157 Hoje nós folga de quebrada dando um peão de hornete E quem tá de uns dias sabe como tudo se procede Aê, namoral caralho As namorada do chefe é silicone, iPhone 7 As namorada do chefe é silicone, iPhone 7 As putona da quebrada, nós come e desaparece As putona da quebrada, nós come e nós some Esquece que as namorada do chefe é silicone, iPhone 7 Que as namorada do chefe é silicone, iPhone 7 As namorada do chefe é silicone, iPhone 7 As putona da quebrada, nós come e desaparece As vadia da quebrada, nós come, nós só nos esquece Que as namorada do chefe é silicone, iPhone 7 As namorada do chefe é silicone, iPhone 7 Já passei muito sufoco quando nós era pivete Já trampei no artigo 12155157 Hoje nós folga de quebrada, dando um peão de hornete E quem tá de uns dias sabe como tudo se procede E aí, Bielbulaz, monstrão, caralho, tá ligado? As namorada do chefe é silicone, iPhone 7 As namorada do chefe é silicone, iPhone 7 As putona da quebrada, nós come, desaparece As putona da quebrada, nós come, nós só nos esquece Que as namorada do chefe é silicone, iPhone 7 Caralho, ó, vai Que as namorada do chefe é silicone, iPhone 7 As namorada do chefe é silicone, iPhone 7 As putona da quebrada, nós come, desaparece As vadia da quebrada, nós come, nós só nos esquece Que as namorada do chefe é silicone, iPhone 7 As namorada do chefe é silicone, iPhone 7 Aê, na moral, é o biel bolado novamente Monstra um caralho, vai! Então vai! Monstra um caralho, vai!